E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. E aí, pessoal, me falando. Júnior um pouco avariado, né? Pois é. Sem um dedo. Não, não vamos ser tão dramáticos assim. Mas se vocês acompanharam o nosso Instagram, nosso Facebook nesse final de semana, vocês sabem o que aconteceu com o Júnior. Quero ver aí quem é que sabe. Pois é, complicado, complicado. Mas isso aí é assunto pra depois. Vamos falar primeiro do episódio de hoje, que eu tô indo pro ar num horário atípico, tá? Mas em função dessas viagens todas, nós conseguimos deixar tudo pronto sexta, sábado e domingo, mas segunda não deu. Tudo pronto em termos, né? Porque eu consegui ainda colocar o vídeo no dia errado, mas tudo bem. A Mirelle se perdeu lá, mas tudo bem. Antes de começar o vídeo, deixa eu parabenizar todos pelos 10 mil inscritos. Hoje não deixa de ser um episódio especial. Primeiro episódio que nós estamos gravando após os 10 mil, tá? Verdade. Muito bom poder fazer isso aqui no vídeo do Aventura de um Casal no Minecraft, que foi o nosso primeiro vídeo de Minecraft junto, né? A famosa escada de abóbora. É. Primeira série que gravamos juntos. Não, primeira série foi Outlast. Primeira série de Minecraft. Não, não. Primeira série de Minecraft. Primeira série de Minecraft. Bom, muita gente tinha pedido para a gente explorar a mina abandonada. Nós vamos explorar a mina abandonada hoje, tá? Eu vou só deixar algumas coisas claras que o pessoal não entendeu direito a respeito do final da série, tá? Volto a dizer, gente, a série não vai acabar. Estamos acabando uma temporada. Vamos acabar a primeira temporada e vamos partir para a segunda temporada. Mas a série vai continuar toda segunda-feira, continua tendo Aventura de um Casal no Minecraft. Porém, se tudo der certo, eu queria botar já na 1.8, mas eu acho que a 1.8 não vai sair. Se não sair até, nós devemos levar ainda mais uns 2 ou 3 episódios. Eu acho que vai até o 25 essa série, tá? Essa temporada. E depois a gente vai partir para uma versão mais recente. Se já tiver saído a 1.8, beleza, vamos na 1.8. Se não, ficamos na 1.7. A respeito do mapa, o mapa vai ser um mapa novo. Não tem como a gente atualizar esse mapa, senão vai bugar todas as chunks. Nós já mostramos isso, acho que pelo episódio 12 ou 13 ou 14, a gente fez um teste. Eu mostrei como ficava, não fica legal. Então nós vamos fazer um mapa novo e eu vou transplantar algumas das construções, porque o meu plano é fazer um mapa nosso, onde eu tenha feito várias construções. eu quero aproveitar tudo isso num lugar só. Então eu vou pegar as coisas que a gente fez aqui e eu vou tentar transplantar para o mundo novo. Claro que eu não vou levar a vida inteira, vou levar somente a nossa casa que a gente fez. Tá anoitecendo. Tá anoitecendo. Caramba, vai chover. Na verdade tá chovendo, não tá anoitecendo. Como o deserto não chove, aqui tu não vai ver, ó. Mas se você olhar lá para o villager, lá atrás, tá chovendo, ó. Nossa! Mas onde a gente tá, não chove. Só que na chuva vem mob, mesmo no deserto, mesmo de dia. Interessante, não sabia. Outra coisa muito legal, eu fiz um portal do Nether aqui atrás, como vocês podem ver. Deixa eu dar um F5 aqui para nós ir até lá. Eu só não vou entrar porque não tá totalmente pronto o caminho. Mas usando aquele método que eu falei, do vídeo do português que me passaram, realmente dá para fazer um portal com menos de 1.024 blocos de distância e não sair no mesmo portal. Tem que fazer algumas coisinhas. No decorrer da semana eu vou fazer um vídeo explicando isso, como fazer um portal a menos de 1.024 blocos. Mas não é snapshot, não é mod, não é nada. Minecraft Vanilla tem sim como fazer um portal a menos de 1.024 blocos, que é a coisa que eu vou explicar para vocês mais para frente. Eu tenho que só acabar de fazer o túnel. O único problema é que para mim fazer um portal aqui, o meu portal no Nether ficou flutuando em cima do mar de lava. Muito legal. Só que aí ainda não está muito seguro. Eu fiz só uma plataforma até chegar lá para poder fazer o portal. E eu quero fazer uma coisa bem legal para deixar para vocês, porque como eu falei, quando acabar essa temporada o mapa vai estar para download e vocês vão poder ver tudo isso de perto e usar esse mapa para jogar. Então eu quero deixar uma coisinha bem organizada para vocês. E essa história do portal foi muito legal, porque em princípio as nossas ideias eram sempre colocar portais para descobrir muitos blocos à frente, mas isso é uma ótima forma de também conectar, né? Pequenos locais, ao invés de fazer um monte de minecart. Sim, por mais que a gente já tenha a linha de minecart aqui, demora para chegar. É uma forma de se deslocar mais rápido. É, agora com o portal é rapidinho, é muito rápido mesmo. Realmente é uma ótima alternativa para quem tem vontade de fazer essas conexões, é não é um zumbi. Sabia que tinha um villager dentro da nossa casa? Eu sabia, eles entram. Deixa a porta aí, eles entram. Metido. Outra coisa que eu quero fazer também é levar essa linha de minecart até a casa na árvore, tá? Isso eu quero fazer também. Acho que para o próximo episódio ainda não, mas no próximo episódio eu quero primeiro fazer a passagem pelo Nether. E depois o próximo objetivo é fazer a linha de minecart até lá. Nesse meio tempo eu já vou com a Mirelle pegar a XP lá na nossa trap de esqueleto, começar a encantar a nossa armadura e nos prepararmos para enfrentar o nosso amigo dragão. A gente, batalha final. É. Amor. Oi. Muitos inscritos estavam pedindo para que a gente botasse finalmente nomes nos gatos, né? Sim. E a sugestão que tu tinha mais gostado foi o Zezinho, Luizinho e o Guinho. E eu falei que não podia ser, porque tinha que ser uma menina. Então eu gostei da tua ideia, que tu falou, tá, então põe Luizinha. A Luizinha. Acho que teve algum inscrito que também falou sobre isso. É. Então eu vou dar nome para os gatos, tá bom? Tá, eu vou tentar matar aquele esqueleto. É, tá muito longe. Eu tenho que botar, não precisa jogar tão alto. Então nós vamos sim colocar o Guinho, o Zezinho e o Luizinha, porque tem que ter uma fêmea. Vamos ver aqui. Tá, peraí. Deixa eu entrar lá. Ué, não é só botar com a direita? Não, tu tem que pegar numa bigorna. Só que a bigorna não fica aqui. A bigorna fica lá na nossa casa. Ah, fala sério, Júnior. Sim. Tá, então eu não vou me botar. Poxa vida, tu é muito bobão, por que tu não me falou isso antes? Porque é para tentar. Deixa eu falar tudo isso. Mas pode falar. Tá, então tá, gente, nós não vamos mais botar os nomes hoje. Pronto, que legal. Dá para botar pelo Nether lá, não quer? Não, pelo Nether não dá que não está pronto. Dá para botar pelo... Tá, acho que você não quer saber para dormir. Sim, senhor. Tem que me encantar, não vão lá para mim na abandonada. Não faço tanto... Ah, mas vamos dormir. Mireille dormindo com a sua espada na mão, como sempre. Sempre. Valkyria de ferro sempre preparada. Deita logo, nego. Já, já. Deitei e já saí. Tá. Então, vamos? Vamos. Então, assim, como eu estava dizendo. Muita gente pediu para a gente... Vou deixar a coisa aqui desse baú, posso. Vou deixar essa etiqueta aqui que não tem por que levar. Vou deixar o carrinho de Minecraft também, tá? De Minecraft que também não tem por que levar. Sim, o meu já está lá no baú. Tá. Vou deixar umas coisas aqui. Eu precisava de outras coisas que eu não tenho porque eu não sei onde estão as minhas coisas. De coisas. Tipo, uns pedregulhos, assim, para ter que é sempre importante. Eu não sei se tu tem bastante tocha. Tem, tocha eu trouxe bastante. Tocha eu trouxe dois pack e meio. Tá bom. Ó, pega meus pedregulhos aí, ó. Tá bom. Então é isso aí, já podemos ir. Nossa, só 28. Só? Poxa vida. Tu vai fazer o que, uma ponte? Sei lá, é sempre importante ter pedregulho. Tá, então assim, ó. Eu vou fazer uma coisa que pediram para fazer, tá? O que é? Tá, primeiro vamos descer aqui pela minha descida rápida. Ah, é aquela descida horrorosa. Ah, não. Tá, é rápida. Ó, é... Deixa eu ver aqui. Caramba, eu botei com shift e ele caiu mesmo assim. Sim, shift na escada não segura. Sério? Sério. Só agora que tu me fala. Aqui deve ter bastante... Deve ter pedregulho, não tem? Ou só tem porta? Tem pedregulho? Não, não. Não tem pedregulho. Não. Tem minério de germante. É. Tem... Leva madeira, qualquer coisa faz de madeira. Mas não precisa, não vamos usar tanta coisa assim. Tá. Não porque a gente... Tem etiqueta aqui também. Tem etiqueta, tem quatro etiquetas. Porque a gente... Ah, não sei, mas o que você estava falando, só me interrompe. Tá. Posso falar? Pode. Vai me interromper? Vou ter falado. Por que me interrompeu? Vai me interromper? Para. Fala lá. Como o pessoal falou que queria exploração de mina... Tá. Eu vou deixar a exploração de mina para a Mirelle. Não. Não, tu tá falando sério? Claro. Eu vou explorar sozinha. Vai. Eu vou só te seguir. Eu vou ser câmera. Ah, Junior. Eu vou ser... Eu nem sei onde é que é a mina. Te vira, minha filha. Olha, se tu quiser ficar uma hora aqui perdido comigo, enquanto eu dou volta, o problema é teu. Vai lá. Não, Junior. Vou te dar uma dica. Aperta a biblioteca. Ah, Junior. Eu não tenho a mínima ideia de onde é que é a biblioteca. Ah, vai lá. Não é por aí. Ah, Junior. Isso é muita maldade. Vai. Me leva até lá. Não, mas tu vai explorar. Então tá. Tu que é exploradora. Então tá. Tudo bem. Esteja preparado. Tá. Vem cá. Vem cá, ô patetona. Ah, vai te matar. Onde é que tu tá? Vem cá, patetona. Segue pra lá. Pra lá? É. Mas lá é a Stronghold. Não. É. Tá, mas não é pra te seguir pra aí. Tu mandou eu vir pra cá. É pra te vir por aqui, irmão. Não precisa vir até aqui. O que eu queria que tu fosse era lá na... Eu vim ver se não tinha nenhum Ratatouille. Não, é. Eu também vim. Tem que botar tua foto do lado do Ratatouille. É verdade. Como é que tu consegue achar as coisas? Deus do céu. Na verdade, eu não acho, tá? Eu só quero ver o que que tem. O que que tem onde? Pera aí. Eu quero ver outra coisa. Aqui é outro mob spawner. Tá, eu só queria chegar direitinho aqui. Uou! Uou! Tá, tem ouro lá. Quer fazer a maçã dourada? Não! Recuperar tua vida? Não, aqui. Não é outra hardcore aqui? Não. Aqui é fácil. Não é outra hardcore aqui? Tá, então aqui é de boa. O que que é de boa? Ó, um chão de madeira, porque eu não tinha pedregulho. Aranhas bugadas. Aqui a gente desce pulando. Desce pra ir, para. Não tinha uma escada aqui? Que isso aqui é a parte, assim, antes de parar a mina, eu queria ver tudo que a gente podia ter ido. A gente não foi aqui pra baixo ainda. Tá, então desce. Tá, eu vou descer. Esse lado aqui a gente só passou. Mas assim, ó, a gente pode, então, ir lá pra... Tá aqui a biblioteca, tá? Ó, tem muito lugar que a gente não viu ainda. É, eu sei, né? Que é difícil. Sempre vai ter muito lugar que a gente não viu. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Vamos botar taxitas. Criper! Então, aqui tá. Tá seguro. Não sabe se a gente acha mais alguma coisa interessante. Que nesse level aqui a gente pode achar alguma coisa de diamante. Eu vou tirar essa água daqui. A gente tá em quanto? Quinze. É. Ó, lápis lazuli. Eu achei só ré de coisinha. Aqui tem lava. Diamante! Achou? Sim. Porque eu sou muito boa. Ó. Aqui não tem. Diamante! De novo? Não, era só o mesmo. Era o mesmo eco? É. É só pra lembrar que... Sou eu que acho as coisas nela, Plácio. Ó, tá vendo diamante lá. Onde? É aquele, é meu diamante. Não, não. Sim, sim. É, eu não trouxe a picareta de toque suave. Eu deixei lá em casa. Ah, tem que ser? Não, era só... Tem mais diamante aqui, ó. Onde, onde, onde? Achei. Ha, ha, ha. He, 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 he. Onde? Peraí que tem, 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 tem... Ah, lá. É, aqui, ó. Aqui tem mais diamante. E aqui tem lava! Sim, aqui também. Ó, como eu fui fazer aqueles negócios na Nether, eu podia cair lá e perder tudo. Opa, tem muito aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu tenho uma com toque suave. Tu tem toque suave aí? Eu tenho toque suave 1. Serve? Serve. Não existe toque suave 2. Ah, é? É. É eficiência e toque suave 1. Tá, então assim, ó. Ó, pega aqui. Vamos cavar em volta. A gente tem um bicho na minha perna. Depois da gente pegar a picareta de fortuna... Ai, meu dedo. O que é? É, mexi meu pé e me deu. O dedo machucado, Arce. O do pé. Horas, horas. Sei lá, podia ser qualquer dedo. Tá, eu não especifiquei. Ai, meu dedo do pé machucado. Tá. O pé que eu pisei com... O melhor ele passou por cima de patins do meu pé. Nossa, mas tem muito diamante aqui, né? Sério? Não, tô mentindo, claro? Ai, Junior! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, muito bom. Muito bom. Muito bom. Já pegou aí o taco suave? Não. Cuida só aquela lava lá longe, né? Eu sei. Havia um esqueleto aqui que te joga pra lava. Caiu um creeper daqui de cima. Mas não, acaba sério. Ha, ha, ha. Não é hardcore? Tá, então eu acho que são só esses três os meus aqui. Então achei mais que tu. Ah, Junior veio de catar. E eu achei primeiro. Peraí. Peraí. Deixa eu ver. Tenho quatro minérios de diamante, isso? Sim. Tá. Vai lá pegar o teu? Deixa eu tapar isso aqui pra não ter risco de... Por que que vale mais a pena pegar o minério? Não é que vale mais a pena pegar o minério. É que tendo minério, depois eu pego com a picareta de fortuna. Hum. E a gente tem picareta de fortuna? Sim. Ganhei de aniversário, lembra? Ah, Leon, é verdade. Nossa, muito tri. Deixa eu vir aqui, eu vou tapar aquela lava lá. Ah, obsidian. Ah, aqui deve ter mais diamante pra cá. Aqui tem obsidian. Por quê? Se tu quiser... Hum. Pega aqueles... Aqueles diamantes... Opa, escureceu tudo aqui. Ah... Pega aqueles... Diamantes que eu já deixei pronto. Já peguei. Já? Já. Quantos deu no total? Muitos. Dez. Opa, tem uma aranha lá. Eu prefiro que tu fique com eles. Pode ser? Pode. Eu também prefiro que eu fique com eles. Ah, vai escutar. O nosso bem. Ó, Júnior. Deixa eu saber isso aqui, que aqui tem... Tem um monte de bicho aqui. Tem tudo que é coisa aqui. Tá, então... Ó, tá vindo aranha. Tá, eu mato. Aranha. Tá, amor. O esqueleto tá matando zumbi lá. Pega aí, amor. Aí, ó. Isso. Não bobeia. Matei o esqueleto. Tem que ir pra casa, não tem mais nada. Tá, lá tem mais Stronghold. O Holy. Aqui tem morcego. Aqui tem um creeper. Aqui tem uns... Opa, o creeper vindo aqui de me matar no escondinho. Aqui? Escondido, achando que ia me enganar. Não, seu creeper. Aqui não é bem assim pra me matar. Tá, tu. Onde é que tu tá? Tô aqui em cima. Aqui em cima aonde? Aqui em cima. Já tô respondendo e perguntando por ti. Aqui tem mais lava. Então aqui pode ser que tenha mais diamante. Pode cair um creeper lá de cima e nos matar. Aqui em cima aonde? Tá, eu vou deixar esses minérios aqui, ó. Cês tão vendo a coordenada lá no minimapa, tá? Se vocês quiserem, cês podem vir aqui depois e pegar. Não tem problema. Minérios fazendo uma torre de um bloco só. Para! A máquina de lavar tá tocando música. É, mas isso não dá pra escutar na filmagem. Não, não dá pra escutar na filmagem. Pelo visto... Deixa eu ver o que eu tenho pra cá. Muito grande. Eu não vou pegar ferro, tá gorda? Tá bom. Eu queria ver áreas... Tá aqui? Não. É meu fantasma. Eu queria ver áreas inexploradas no mapa. Ah, eu também. Por isso que eu vim aqui pra cima. Ai, meu pé ficou dormente. Eu não sinto nada. Pelo menos eu tô sendo de pé. Ah, 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 ah. Isso é horrível. Tá aí, onde que é a mina? E qual é aquele lugar que eu falei pra gente ir e a gente não foi? Qual lugar? Tu lembra? Quando a gente tava lá na biblioteca. Tu falou, ah, amor, então guarda esse lugar pra gente ir depois, não sei o quê. É tanto lugar que é difícil de guardar tudo que é lugar. Tira lá a teia de aranha. Tá, então... A pedido de vocês, Mirela Exploradora. É, agora é comigo. Agora eu não vou fazer mais nada a não ser iluminar pra ti. E olha lá. Lembrando que esse mob spawner de aranha aqui fui eu que dominei. É ou não é? Sim, senhora. Mirela sabe tudo. Isso aí. Tá, pra cá toda a gente já... Vai ser que nem... Como é que é? Não, nós só viemos até aqui. Então. Vai ser que nem... Como é que é a nome do programa aquele que tinha de sobreviventes lá? No limite? No limite. Eu sou só o carinha de preto que vai filmando. Ninguém pode falar comigo. Não vou dar ajuda nenhuma. Ah, é? Tu não vai dar ajuda nenhuma. Se eu morrer, eu que me ferro. Sim, eu só vou segurar outras coisas. Como assim? Não pode ser pra nenhuma cabra vir pegar. Tá bom. Onde é que é essa água? Ah, é pra lá. Putz. Aiê. De onde está vindo essa água? Posso te dar uma dica? Não sei. Tu pode? Passa. Vai aqui e vira pra direita. Tem mob spawner de aranha, tá? Tô vendo. Tu é que vai dominar. Só pra ver o que tem aqui embaixo. Tá. Tem mais mina e tem... Um salão muito macabro. Um salão muito macabro. Primeiro tu vai dominar esse mob spawner e nós vamos ver aqui o salão macabro. Tá. Não vou fazer nada. Tá. Não preciso fazer. Vou só ficar filmando. Tá bom. Já? Já? O que? Fala a verdade, depois que a gente joga no ultra hardcore e no hardcore normal, parece que o normal fica tão fácil, né? Pronto, amor. Era isso? Era isso. Muito bom. Então tá. Muito obrigada. Muito bom. Até porque... Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu tô... Olha, um zumbi ali na frente. Eu tô com a espada do negócio dos artrópodos, então... A espada justiceira. É, então é só um toquezinho a mata-aranha. Então não dá medinho. Pelo menos não com a aranha. Ah, tem coisa aqui em cima que pode cair coisa ali aqui. Tem gente atrás de ti aí, ó. Opa! Passou um zumbi voando. Eu vi que tinha um barulho. Eu vou iluminar aqui. Nossa, minha... É grande essa mina. Hã? É grande essa mina. O quê? É grande essa mina. É, foi o que eu falei. Tu que tá botando tocha, tá? Sim. Então tu vai ter que sair depois. Não, Júnior! Amor, tu que tá explorando. Eu sou só o câmera. Não. Eu sou só o câmera. Ah, tu pediu lá, o pessoal deu 500 likes, aí tu vai explorar. Eles deram 500 likes? Não. Mas tu vai explorar igual. Então eles não merecem. Não, comemoração aos 10 mil. Eu fui taxa ativa. Comemoração aos 10 mil. Tá bom. Onde é que estão esses zumbis malditos aqui? Aqui tem uma queda. Zumbi maldito, zumbi maldito. Lá, 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 lá. Tem bastante ouro lá embaixo. Tem coisa pra cá. Nossa! Explodiu um creeper. Nossa! Do lado da Mirelle. Hã? Explodiu um creeper do teu lado. Mas eu não vi nada. Esse é bom. Tem até trilho aqui explodido. Pois é. Ô, amor. Oi. Tu já não tá mais na mina abandonada. Ah, eu sei. Mas é que tu sabe que eu gosto de cavernas. Mas vem cá. Lá pra mina. Eu sei. Eu já vou. Eu só quero... Pra mina. Pronto, pronto, pronto. Pra mina. Vai, corre. Chispa. Pronto, pronto. Aqui. Ah, não posso ver uma caverninha. Foi aqui, né? Que ele explodiu. Ih, de onde vem o zumbi? Tá, então assim, ó. Segue reto aí. Ah, tá aqui embaixo o zumbi. Sim. Não dá pra matar ele. Ah, Junior! E aí, e aí, e aí? Como é que tu faz isso? Tá, pra cá não tem nada. Lá embaixo tem mais coisa. Onde, ó? Lá embaixo. Lá embaixo tem mais coisa, ó. Tá, aqui tem o mob spawner que tu dominou, né? É. Tá, peraí. Deixa eu ver se eu posso descer pra cá. Tá, ele tá vindo um... Tá, aqui que eu te falei que tem... O quê? Tá, nós vamos pra onde? Eu tô aqui embaixo. Ó, eu aqui. Tá vendo? Eu no mapa. Peraí. Tem tanta coisa no meu mapa, menos tu. Tá, eu tô na outra parte da mina, aqui. Ah... Tô vendo o teu nome lá. Tô vendo o teu nome lá. Ali não, é tu não. Ali é zumbi. Nossa, parecido. Qual é o teu... Qual é o teu... O teu Y? 25. Tá bem pra baixo. Deixa eu descer aqui nesse... Nesse buraco aqui de água. Tá, acho que eu vou ir porque é melhor ele vai se perder e não tem nada aqui. Tá, espera aí, espera aí, espera aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Eu vou chegar, gente. Eu tô aqui bem fácil. Eu sei. Ó. Onde é que tu tá? Tá chegando agora. Só brincando um pouquinho aqui, né? Hum. Onde é que é essa água aqui? Tu tá no... tu não tá na mina, né? Tô. Tá? Tô. 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 Tô, tem um monte de zumbi, né? Um monte de zumbi... Nossa, a mina é grande, tem um monte de coisa legal aqui, né? Tem mais lápis lazuli, ó, tem mais esqueleto. Mirele, não para quieta? Tu não chega nunca. Eu chego, criatura! Tu que saiu! Caramba, tem pra lá e tem pra lá Tem água em cima e água embaixo Eu só tô vendo as pedrinhas Que a Mirelle bota no caminho Pedra? Não foi pedra Tá, Mirelle, desce aqui, criatura Onde? Por onde tu subiu? Por quê? Ih, Mirelle tá lá embaixo Mirelle não subiu por aqui Aqui, ó, desce aí Por outro lado Desci pelo lado Oi Oi Tudo bem? Tudo bem Vem cá, vai descer por aqui, ó Hum Isso aqui foi tu que botou ali, ó Não Não? Não Por que vai botar essas pedras aí? Não sei Não foi tu? Não foi Então vai lá, mata eles Mata quem? Os zumbis Eu aparelho já me perdiu, onde que eu fui? Ah, aí é bom Agora eu quero ver isso aí Não, porque eu queria ter explorado aquele outro lado Tinha um monte de mina É só ir lá Ó, mais um creeper explodiu atrás da Mirelle Não, foi na minha frente Ai caramba, outro creeper Aqui tem mina abandonada Aqui tem caverna Ele bugou O creeper? É Gente, tem muito creeper Aqui tem muita caverna Isso aqui é gigante Sim Aqui em cima tem madeira Então tem mina abandonada Aqui em cima Caraca Ah Tem água Pingando Aqui em cima tem mais mina abandonada Aiê Minhas tochinhas Ó, tem esqueleto lá Amor Eu preciso de mais tochinhas Errou Parece Vamos ver que ela lava aqui embaixo Tá Agora Que droga Eu não sei mais pra onde que eu queria ter ido O problema é que eu vou ficar assim tosse Vou pegar uns carvões aqui Aqui tem muita lava Sim Tá gorda Oi Oi Tudo bem? Tudo Amiguinho Só um zumbizinho Quer falar com a Mia? Tá lá ela Vai lá Vou liberar caminho pra ti aqui Vai lá Eu não acredito que tu fez isso mesmo Eu não acredito Ele só queria o autógrafo Tava com o teu livro na mão Eu não acredito Tava com o teu livro na mão Dá o autógrafo pra ele Eu dou autógrafo Pra quem não quer me matar Tem mais mina aqui em cima Caramba Isso aqui é muito grande Não tenho a mínima ideia de onde é que eu tô Isso aqui dá pra passar dias aqui brincando Dá Dá pra passar dias brincando Ai Mirelle Mirelle Não era pra fazer isso Ah Ah droga Seu bundão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem mais um amigo teu aqui Tem mais um amigo teu aqui E aí E aí Tem mais um spawner aqui De zumbi Tem muito zumbi Ah Sério Não sei Tem muito zumbi Ou não Tá Agora tu não tem a mínima ideia Né Não Tá Então agora tu sai Achei mais mina Mais mina abandonada Tem creeper aqui Ele quer matar Eu já matei vários Que isso Ah Tu tá bem aí Onde que é o spawn Não Não sei Deve ter Ah tá Achei que tu tivesse achado Não Se tivesse achado Já Já o que Já teria matado Ah não Eu que tenho que matar Meu Tem muito carvão Precara Corgumelos Corgumelos Tá Não vou esparar tudo isso Tá gordinha Não vai Não tem mais mob spawners Não Isso Tu não pode afirmar Com absoluta certeza Não Com absoluta certeza Não Tem até que esse monte de mina aqui Que de novo nem Tá explorado ainda Sim Ah mas eu não sei Eu tô com pressentimento Achei Bob spawner de aranha Outro Eu disse que eu tava com pressentimento Não É de esqueleto Caraca E aí deixa Vamos lá Dominado Tá tudo dominado Tcha 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 Tá dominado Ó achei mais um mob spawner Tá tudo dominado Essa aqui é o que a gente já foi Tá bem pertinho de mim É o da saída Sim Ó tem disco Pão Sela Barra de ferro Calma aí Tá chegando aí Qual é teu Y É 27? Meu Y 24 Eu vi o teu nomezinho Pertinho aqui de mim Peraí fica parada Tá aqui ó Oi Oi Ó tu quer levar essas coisas aqui? Ahn Tá vou levar Então leva Vai amor Fala amor Fala amor Muito bom Parabéns Obrigada Mirelle Dominou dois mob spawner Eu senti assim que eu tava vindo Tava vindo Porque eu abri tudo isso aqui Isso aqui não tinha nada Pensei assim Não Acho que eu vou encontrar Alguma coisa legal Tá peraí Nossa Super gosto Tá Tá o que? Porque assim ó Tem mob spawner ali ó Onde? Ali ó Olha as pedras com o musgo aqui Tá vendo? Hum Vou fazer uma escada aqui Ah tá Mas tu já dominou Eu acho que esse é o primeiro mob spawner Que dominou no episódio passado Será? A gente dominou o mob spawner Claro que ele será Mas lá em cima né? Não? Não Eu só não queria que eu pegasse pedras com o musgo Por quê? Pra não destruir o lugar dele Ah Entendi Tá mano Já era pra não estar nele É Sei lá pra onde é que tu foi Escada para lugar nenhum Não sai pra lá Ai Põe uma Quebra aqui então Eu não quero quebrar Põe uma escada então Esse é o mob spawner do primeiro episódio Olha lá Tem mais trilho Quer dizer que eu não fui pra lá Sim Aqui é a entrada da mina Aqui não tem nada Ali acabou Hã? Aqui acabou Acabou sim Bom Com certeza a gente vai achar muito mais coisa pra explorar ainda Vai Se explorar vai ter muita coisa Vai ter sim Se explorar vai ter muita coisa O que a gente pode fazer depois em off é vir aqui pegar esses minérios Sim Porque se bem que de minérios nós temos bastante coisa Ah mas nunca tem mais eu gosto Eu também gosto Mas dá pra deixar também pro pessoal que for jogar aqui no mapa Vim aqui e explorar com calma essa mina né Porque agora eles já estão bem servidos com muita coisa Verdade Quem quiser fazer mob spawner aqui tem bastante Já tem aquele lá de esqueleto Aqui tem um lugar que a gente ainda não foi ó Onde? Aqui Eu te perdi no meu mapa Deixa eu ver rapidinho o que a gente acha Por aqui Tu desceu de novo o mob spawner? Eu desci e eu subi Oi? Oi Não vai perguntar se tá tudo bom? Tudo bom Aqui tem mais uma parte cheia de trilho que a gente não foi Tá Então deixa por aí Oi Oi Ah esqueleto Para Matei Já? Já Vem cá Me segue aqui ó Não sei Cadê tu? Desce aí Como é que tu sabe onde é que é o aí pra eu descer? Aqui ó Tá Vamos só explorar uma coisinha rapidinha Antes de acabar Tá bom Tem uns lugares sinistros que aparenta ser legal Aqui não é nada Só iluminando aqui Só pra ninguém não surpreender Não 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 Só deixar isso aqui iluminado Pra não cair nenhum bicho aqui na nossa cabeça Tá bom Desce aí Continua descendo Tá Então Isso aqui ó Nada a gente explorou aqui embaixo Tá E lá ó Aqui também tem os negócios de mina De mina Mas já tava se suspensa É buracão Tem água Aqui Onde é que tá vindo a água Ah é lá de cima Droga É Eu não vou Aqui dá pra fazer o seguinte Se tu quer fechar A gente fecha aqui ó Peraí Peraí Eu não consigo Tem um negócio Putz Isso aqui é um cavernão Caraca Lá tem lava Tu seguiu os trilhos Não Era pra seguir os trilhos Que trilho Tem dois lugares Com bastante trilho De minecart Vem aqui na minha direção Desce essa água Ah Ó Tem trilho aqui em cima Que nós não fomos Ah Por que tu tá fechando Não Ela só pra fazer aqui Tem creeper lá Tá E tem essa parte Desse trilho aqui ó Foi assim que eu descobri O mal de spawn Ah Ah Tem mais um aí ó Tem mais dois ó Caraca Tem mais Deus Eu voei Ó Tem um carrinho com 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 Ah Eu falei que foi assim Que eu descobri o negócio Quebrou Tem um carrinho com Carvalho Que não Carvalho 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 É Ó Temos diamante Dentro Ó Que isso Eu mato pra ti Obrigada O que que tem no carrinho aí Diamante Ó Um diamante Um diamante Lápis Lasulho Carvalho 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 E carvalho O que que eu posso deixar Você tem lugar aí pra ti? Ah Deixa eu ver Quer pegar coisa? É Tem Leva assim Pega assim Aqui Ah Ah Tá Acho que agora a gente pode dar Por Encerrado É Não digo totalmente Encerrado Pelo menos Episódio de hoje Que tu disse que não queria fazer um episódio muito grande Eu não falei nada Porque tinha que mandar os dois vídeos pro YouTube Mas eu sei que é muito difícil eu fazer isso aí Com certeza Ainda mais mina abandonada Assim a gente quer sempre explorar Nossa É muito bom Eu adoro gente De verdade Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Que? Aqui ó O que tu achou? Tem aranha lá na frente Pode ter mob spawn É Ah O que que é aquilo? Vamos comer aqui Se é mob spawner Deixa comigo Caraca Tem tipo Uma coisa muito Muito grande Tá Esse era o negócio sinistro Que eu te falei Que eu vi lá do outro lado Ah Tem muita coisa pra cá Eu vim por aqui ó Ó lá Tem esqueleto lá Tem Pronto Matei Pronto Eu vim por aqui ó Meu Deus do céu Tá Então vamos voltar E vamos deixar Caraca É muita coisa Tchê É Muita coisa Ó Tem lugar aqui Tem trilho flutuante Tem caverna aqui Sim Tem mais trilho aqui em baixo Opa Te perdi Junior Nova Oi Mirelle 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 Alô Tem creeper Júnior Perto de ti tem creeper Ah Dois De novo Os mob spawner de creeper Um explodiu E o outro não O outro matou Tá então vem cá ó Tem lugar legal aqui Cadê tu? Oi Sobe aqui coisa Coisa Aqui ó coisa Pro outro lado Aqui ó coisa Oi coisa Epa Esqueleto Como é que eu vou subir aí Junior Bobão Tá Saideira Saideira Ai 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 Tô sentindo Não? Tô sentindo Ô céus Agora eu tentaria fazer mais manicate até o infinito É Rumo ao infinito e além Lá vai É amor É? Não É foi feio Céus que dor no Ah Meus braços Que que foi Eu quase andei assim pra frente Quase foi a palavra? Quase Ai 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 Tá amor Então vambora Vambora? Vai Não Vai Não Eu já te trouxe Não vai pedir mentira Vai embora também O que? Eu já te trouxe Vai ficar dando voltinha Tá Direita 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 Tá peraí Peraí Tô te seguindo Vai Direita Direita Tá Parou as direitas Vamos ver se o sistema de tocha realmente é eficiente pra Mirelle saber Faltei um creeper na lava Morreu na lava Bem feito Morreu Tá Tá aqui não é nada Aqui é o grande salão Tá Então a gente veio pelo grande salão Vou te dar uma dica Então Temos muitas tochas no chão 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 Que não ajudam em porcaria nenhuma Taxas no chão Taxas no chão Taxas no chão Moré Muitas tochas no chão Isso é injusto Tá Não diz pra onde tem que ir essas tochas no chão Só iluminar isso aqui pra não amassar o creeper aqui Aqui tem uma direita Mas só uma direita não me serve Com um monte de tochas no chão Não pode ficar botando tochas no chão Não pode ficar botando tochas no chão Só pra ver se tu tá ligada Olha só Tudo tochas no chão Como é que eu vou saber pra onde que eu tenho que ir Junior Tu me sacaneou Nada de rá 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 Não é engraçado É muito engraçado Não é engraçado É muito engraçado Olha o que trouxe pra saída Hum Que trouxe pra saída Como me trouxe pra saída Me trouxe pra uma tocha no direito Que não me serve porcaria nenhuma Se fosse pra botar um monte de tochas no chão Pra fazer um caminho Até vai Agora um monte de tochas no chão pra nada Olha a tocha no chão Olha a tocha no chão Olha a tocha no chão Vamos lá Vamos nós Aqui tem mob spawner de aranha Pronto Junior eu consegui Eu te trouxe Não eu que me trouxe Eu que me trouxe Olha a tocha na direita Tocha na direita Tocha na esquerda E ponto pra ela Tocha na direita Tocha na direita Tocha na direita Tocha na esquerda Ai que inferno Tocha na direita Oxi Tocha na esquerda Ah não Que strongholding Não Essas tochas não estão bem colocadas Como não Não estão Cheguei Porra Sai daqui Eu cheguei Junior eu cheguei 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 Acredita em ti Parabéns Iiii Obrigada Conseguiu com um pouquinho de ajuda sair Não Mas tu conseguiu dominar 2 mob spawners Sozinho Sozinho Muito bom High five Muito bom Muito bom E ai Foi aprovada? Ah Estrelinha média Prateada pra ti Iiii Eu que consegui uma dourada Estrelinha média Prateada pra Mirelle Muito sacanagem Vou tirar meu capacete aqui Aqui ó Tem lugar até Tá gente F3 Não F5 Me confundo todos os botão aqui Por hoje vou ficar por aqui Tem que renderizar esse vídeo Vai ir só a noite pra vocês Mas Provavelmente Foi um dia excepcional né Não é sempre Mas enquanto acontece Nós conseguimos Nós tivemos saindo e viajando Mas pelo menos deixamos bastante coisa adiantada pra vocês Vale lembrar que amanhã Terça-feira Terça-feira no canal da Mirelle vai ter The Sims The Sims 3 E aqui teremos de manhã WatDogs Opa Vai Vai Mata Maldito Vai Continua De manhã teremos Vai ser na nossa cabeça De manhã teremos WatDogs E a tarde teremos Outlast E amanhã eu quero conversar com vocês seriamente sobre The Sims 3 Que eu quero dar aí umas sugestões, quero umas dicas de vocês, quero ver o que vocês querem que eu faça Então amanhã conversaremos sobre o futuro do The Sims 3 lá no meu canal Beleza Semana que vem, segunda-feira, tem mais aventuras de um casal no Minecraft Vou mostrar pra vocês a passagem e fiquem de olho que no decorrer da semana vai ter um vídeo explicando Como sincronizar esses portais Beleza Mais algum recado Mirelle? Acho que por enquanto é só isso Só fiquem de olho lá na fanpage pra vocês acompanharem todas as fotos do final de semana e no Instagram também Porque tem muita coisa que a gente ainda não postou Com certeza Por hoje era isso, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Like favorito sempre Like favorito sempre Tchau tchau Beijo beijo